Então vamos pensar que essa menina aos 15 anos mudou de colégio, às vezes nem é algo tão intenso, mudou de colégio. Então essa representação onde eu perdi minha identidade, talvez nem é tão intenso, mas é uma reativação de algo vivido na família recorrentemente. E isso vai desencadear uma necrose que pode, determinada a intensidade, desencadear uma fissura anal. Então a fissura anal é uma necrose devido a uma reativação ou vivida pela pessoa ou de uma síndrome de aniversário também. Pode ser aos 20, 30, 40, pode ser em qualquer época, desde que a repetição venha com aquela interpretação de crise de identidade. Qual é o lugar? Perdi meu espaço, perdi meu território, então eu perdi minha identidade e isso gerou uma necrose tessidual.